E na quarta reportagem da série MPDUC, Ministério Público pela Educação, vamos até o estado de Mato Grosso. A equipe do MPDUC realizou uma escuta pública para discutir a qualidade da educação no município de Nossa Senhora do Livramento. Por lá, os desafios são muitos. No próximo semestre, Antonielli vai deixar a escola no quilombo de Mata Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento, para estudar no Instituto Federal de Mato Grosso, no campus de Várzea Grande. Um deslocamento diário de cerca de 100 quilômetros em busca do sonho de cursar medicina. Eu quero conquistar coisas inimagináveis para a minha família, dar uma vida melhor para a minha avó, para a minha mãe, meus familiares. Se eu passar em medicina, se eu fizer medicina, eu vou para a pediatria, vou voltar aqui e vou atender as crianças. Antonielli é uma entre tantos estudantes de livramento que deixam a cidade por causa da qualidade do ensino. Hoje, o município ocupa uma das últimas posições no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica entre as escolas de Mato Grosso. Mas a perspectiva é de mudança. Nossa Senhora do Livramento é a única cidade do Estado a fazer parte da nova etapa do projeto MPDUC. Mais importante do que o IDEB, o IDEB, na verdade, é o resultado final de um trabalho. É que o trabalho melhore na região, o sistema, a rede de educação melhore e, a partir daí, isso possa se refletir também em uma melhoria do IDEB. Nossa Senhora do Livramento faz parte da Baixada Cuiabana. Mas, apesar de ficar bem pertinho da capital do Estado, menos de 50 quilômetros, a realidade não poderia ser mais diferente. Para se ter uma ideia, das 22 instituições de ensino, entre escolas estaduais, municipais e creches, 16 ficam fora da sede do município. O que impõe uma série de desafios. Essas escolas eu trabalhei a 120 quilômetros, eu ia na segunda e voltava na sexta. Eu hoje trabalho a 25 quilômetros, eu vou todos os dias e volto no meu carro. A distância entre as comunidades, a dificuldade de acesso, sobrecarregam ainda mais alunos e professores, que na sala de aula tem que lidar com turmas multisseriadas. É uma dificuldade muito grande, é onde eu acredito, enquanto professora, que nós não avançamos mais ainda os nossos índices por causa disso. A consulta pública é uma das etapas do MPDUC. Antes desse diálogo com a população, o grupo de trabalho teve a oportunidade de ver de perto a situação de algumas escolas. Nas escolas que são em zonas rurais, é muito comum ter professores que eles falam multisseriados. Um professor só dando aula para, tipo, três séries. Isso é um trabalho hercúleo, assim, né? Tem que ser mulher maravilha, então é muito difícil, né? São poucos alunos, né? Então tem todas essas dificuldades. Apesar das dificuldades enfrentadas, o contato com a comunidade de Nossa Senhora do Livramento, com toda a sua diversidade e riqueza cultural, também possibilita pensar o potencial da educação para além do currículo tradicional. Nós queremos alinhar essas duas ideias. Por um lado, essas experiências ricas, nós temos comunidades tradicionais, quilombolas, comunidades de produção rural familiar, junto com essa proximidade.